E hoje eu vou mostrar a coleção do Júnior, eu achei um ceguista no Rio de Janeiro E ele tem uma coleção aí louca de Mega Drive, vou mostrar vários cartuchinhos Vou mostrar aqui o quarto gamer dele, né, e algumas raridades aqui, né, a maneira que ele joga E o Júnior tá me recebendo aqui no Rio de Janeiro aqui Hoje eu vou botar a sua vida em perigo aqui, ó, junto comigo, ó Vamos dar uma entrada aqui, a galera tá jogando aqui Já vou avisar que vai ter uma poluição sonora aqui, a galera tá jogando, o som tá alto Então aqui é um quarto gamer e só emoção Júnior, manda um salve pra rapaziada aí, ó Obrigado, Júnior, pela recepção aí, tamo junto aí Eu vou mostrar a sua coleção com as borrachas aqui A salsicha aqui, lute, pai O Júnior falou pra mim ficar à vontade, gente Aqui, ó, tá a coleção de cartuchos de Mega Drive dele Vou mostrar com detalhe vários joguinhos aqui Uns neguinhos que ele tem Essa prateleira é invocada, hein, mano Essa daqui é diferenciada no rolê, mano Essa tem cinco contas, essa aqui, né Aqui tem CVzinho, tem cartaruga ninja Olha aí, borracha, ó Tá rolando ali um churrasquinho Esse aqui é o nosso anfitrião aí Júnior, manda um salve aí, Júnior Manda um salve aí pra rapaziada É, cara aí É disso que eu tô falando, ó Tá rolando aqui uma feirinha do rolo aqui, ó Só moambinha de qualidade, ó Alô, Tech Toys Alô, Tech Toys Alô, Tech Toys Alô, Tech Toys Só moambinha de qualidade aqui Esses aqui, ó, os de cinco contas, esse aqui? Aqui uns consoles de origem duvidosa Você é guitarrista? Sim Aí curte, hein Não tem nada de procedência duvidosa Nada de procedência duvidosa Eu nem perguntei, gente É porque eu tô filmando Amiga aqui, ó, ela tá jogando um pinball Como que é o nome dessa marca? Barby White É, só os idiotas perguntam, ó Barby White White, tá ali, ó Não fia, pai Isso aqui é um joguinho de pumba Deixa eu ver isso aqui do outro lado É que eu consigo pegar um ângulo melhor Agora que você perdeu a bolinha, né? Exatamente 200 mil pontos ali, ó Deixa eu pegar a bolinha ali, ó Bolinhazinho, ó Show de bola Ó E o Open Man aqui, ó Aqui o cenário dele nem gosta de guitarra, né? Nenhuma é de procedência duvidosa Eu vou mostrar esse arcade pra vocês Mas antes disso Pra você que é novo aqui no canal Já peço pra você se inscrever Deixar o seu like Porque eu tô aqui, pai, ó Botando a minha vida em perigo Aqui no Rio de Janeiro, borracha Você é maluco, mano Na casa de um ceguista, mano Olha só Aqui, ó Game 1, mano Eu gostei disso aqui, mano Eu gostei desse bagulho aqui de semáfora Que é, opa Esse aqui, oxe Opa, vou levar um desse pra cara Pui, ó Aqui tá o meu Geo System Vamos ver esse aqui Uma multijogos aqui Da hora Bonito Funcionando lindo Né? Muito boa Alô, Silvestre Não dá nada, canalha E olha só Tem um Xbox aqui, ó De procedência duvidosa também E olha só Aqui Mano, o Junior também curte Jogos de corrida Então o que que eu tenho? Ele joga Kinect também O bicho é até embaçado, filho Tem problema de verdade Ó, um Fonza Horus ali, ó Aí ele tem aqui um Pit Stop dele aqui Pra ele brincar aqui O negócio é show de bola E ele fica ali, ó Lá no projetor Né? E aqui também tem um microfone De origem duvidosa Tá vendo, ó Esse é aquele microfone Que luta Esse aqui é o verdadeiro, né, mano Agora mostrando Aqui, ó Ele tem um quadro Do Virtual Race Do Mega Drive Mano, esse quadro Ficou lindo, né Então o molde, ó É vidro Vidro Ficou muito show de bola Aqui um outro encarte também Que vinha nos cartuchos Ele tem uma espada Que é Samurai aqui, ó Confia, pai No comentário Põe Samurai no comentário Se você assistiu o vídeo Até aqui Minha amiga Tá lupando ali, ó Vou mostrar a máquina De canto assim Ó Da hora Show de bola Essas máquinas Grandonas, mano É diferenciada a máquina Aí a gente pega aqui, ó Você acha que o cara é ceguista? Sim ou com certeza? Multitec do Mega Drive Ele tem um Fighter Stick SG6 Aqui também Esse aqui eu tenho também Esse é arcade legal Um Genesis Um Sega CD Tem um Wii ali Mas tá disfarçado no rolê Alguns controles de origem duvidosa É da hora que esse pinball dele, mano Olha que da hora Essa invasão aqui, ó Olha que louco Nossa, o quadro é bonito, hein, mano Tem um skate ali também Tem uma lâmpada Um palito de dente ali, ó Sei lá que miséria que é essa aqui, ó Um palito de dente No comentário, pai Olha que da hora E, ó Da coleção do Junior Ele tem um capacete do Sonic Que, mano É a coisa mais linda, mano Pensa no capacete no comentário Que eu vou falar pra você, hein, mano Capacete louco, mano Louco, louco, louco Olha a estrutura do bagulho, mano Alô, Luciano Bora fazer um desse aqui, hein, pai Você já fez um da Ayrton Senna Confia, pai E olha só esse controle de Xbox Series X Olha Coisa linda Olha esse outro aqui, mano Esse é diferenciado, hein, mano Ó É outro nível, né, mano O cara que tem um amor, um carinho, mano Ele gosta de comprar uns bagulhos diferenciados Esse aqui eu nunca vi, mano Se eu colecionasse esse Xbox Eu ia ter problema, mano Porque existe muita coisa Aí ele tem uns bonequinhos aqui também De procedência duvidosa As motinhas e tal Cara Eu vou virar aqui pra vocês, ó Pra ficar mais fácil pra vocês, ó Passando em câmera lenta Alguns joguinhos Que ele tem aqui Da hora Vamos mostrar a próxima prateleira Mano, ele tem o Archie Amidin aqui, ó O Jim Minhoca Ele tem um Wii U2, ó Tem até um Action Figuring, mano Pô, destacado pra caramba Olha essa caneca aqui do Mega Show de bola, mano Essa caneca eu não tenho, não, mano Esse Sonic aqui também no altar Aqui, edição de 20 anos Deve ser oficial esse aí Eu não sei, não Se alguém souber Comenta pra mim se é oficial Aqui tem outros jogos, né E a gente tava jogando Rock'n'Roll Race Na melhor de 50 Eu ganhei dele No Rock'n'Roll Race E o Super Volleyball Super Volleyball Tomei couro Olha esse meguinho Genesis 3 aqui, ó Da hora Tem aqui um 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 Raspberry aqui da Genesis também Confia Não, Raspberry não, cara Esse aqui é um Genesis Mini Confia, pai Você é maluco Tem outro Genesis aqui Mas não para de brotar Genesis, mano E aqui é outra coleção, né E o da hora dele Que ele não tem EverDrive Ele joga os cartuchinhos dele Da época Ele só tem o que ele gosta mesmo Que ele curte E não gasta dinheiro à toa, né Então tá aí Um exemplo de colecionador Diferenciado no rolê Tá aqui um Genesis aqui Aí aqui, ó Tem outros consoles aqui Aqui, ó Uns de origem duvidosa Aqui ali, ó Tem um J-League Oficial TV ali Pô, show de bola A coleção dele Né Aqui tem a Lucil Pra quem não sabe Opa, a Lucil É opa Ele é a do Niga, né É, pai Que dá uma aparelhagem De som dele aqui E mostrando a máquina A amiga perdeu aqui, ó Só pra mostrar aqui A máquina de frente Aqui de cima É uma máquina muito bonita Muito top aí, ó E show de bola, mano O negócio vai jogando Aqui a pontuação Tem aqui um dardo Aqui pra você jogar Os borrachos aqui A galera agora Tá jogando um Street Fighter Um ambiente super top, mano Olha só, rapaziada O negócio tá estralando Aqui no Ponsa Horizon Aqui, ó É, caramba É disso que eu tô falando, ó Rapaziada, tá todo mundo No churrasco lá fora Tá zero a zero Olha eu gritando gol Olha os emocionados vindo Olha os emocionados vindo Olha os emocionados vindo É pênalti, pênalti É o bar, é o bar 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 Tá mentindo, Paquelo Olha, veio todo mundo, gente Olha Vai morrer no ritmo Se não for gol, já sabe, né Não vai chegar em sol Olha, se não for gol Não vai deixar esse vídeo Você não vai estar vivo Não vai ter vivo Não vai ter vivo Ele não vai fazer isso, não Os borrachos aqui no meio Tá vendo? Nada O Brasil fez mais Bom, galera Agora a gente vai aqui, ó No quintal aqui Eu vou mostrar pra vocês Que a galera ainda tá aqui Na feirinha do rolo Aqui na casa dele Aqui, ó E é só emoção, borracha Salve, salve, rapaziada Uou E olha só Aqui, ó Tem uma par de muambinha De qualidade É, caramba Tem iluminação aqui, mano Tô merecedor, ó Ó, 20 conto cada um É a oportunidade? É É 20 conto Tem seus de 5, né? É Olha aí, gente, ó A chama vir aqui É vira em perigo, ó É só muambinha de qualidade Essa caixa tá toda pra venda Aqui, ó Metroid aqui Ó, só jogo bom Vocês conhecem esse jogo aqui, mano? Pô, show de bola É porque aqui, ó A galera tava em cima da mesa De sinuca E aí, a... O rolê já acabou aqui, né, mano? Então, tipo, o pessoal guardou Mas tava mó ferona do rolo aqui Monstro aqui E... E só um sucesso, né? Emoções fortes Podemos sentir aqui agora, pi Pela primeira vez Eu tô jogando mega Fora de casa, pai Manda um salve pra eles aí, Júnior É nóis, ó Tamo junto aí, ó É, caralho Rock and Roll Race E o placar final ficou 3.600 contra 4.800 Mas sem falar que Tomei um couro num super voleibol O final é emocionante, mano Não dá nada Para que eu possa continuar conhecendo Vários seguistas roxos Siga a SEGA de qualidade Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Valeu, Júnior Obrigadão Deus abençoe Tamo junto É nóis